Muitas pessoas perguntando se esse projeto for aprovado, se haverá tempo ainda de ter o pagamento. Eu digo a vocês todos que é uma luta muito grande que nós travamos. Por quê? Porque os bancos não querem. Os bancos nunca quiseram aprovar uma ajuda emergencial para os aposentados e pensionistas. Sabe por quê? Agora com o MP1106 ficou provado isso. Porque eles querem que o aposentado se enfie no consignado. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta mais uma vez. Trazendo para você mais um vídeo. Trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo. Se inscreva. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. E se puder também compartilhe o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim. Pagamento do 14º salário liberado esse mês pelos bancos. Confira quem pode receber. Os aposentados e pensionistas do INSS podem pegar o valor liberado pelo 14º salário neste mês. Com dinheiro liberado por instituições financeiras. Mas atenção. Confira se vale a pena. Vários beneficiários do INSS já podem acessar o valor do 14º salário em determinadas instituições financeiras neste ano. Vale lembrar que o projeto original do 14º salário ainda precisa ter a aprovação concebida no Congresso Nacional. Sendo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Atualmente, o 14º salário está na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania desde o dia 9 de março deste ano. O deputado federal, Ricardo Silva, é então o novo relator designado ao 14º salário. Sendo assim, uma excelente notícia para os aposentados do INSS. Afinal, ele é favorável à proposta. Porém, nos últimos dias, com mudanças na Câmara, o projeto acabou enfrentando resistência por parte do governo. E pode não ser aprovado em 2022. Mesmo que o PL 4.367 do ano de 2020 não estando no momento aprovado, vários bancos já estão liberando os pagamentos do 14º salário. De tanto, é importante ressaltar que esta antecipação, na verdade, trata-se de uma modalidade de empréstimos consignados. De modo, quando o projeto realmente tiver aprovação concedida pelo governo federal, o aposentado deve devolver o valor ao banco. Assim, o banco irá pegar o valor de forma automática e ainda acrescentado com taxas de juros, por tratar-se de um empréstimo. Devido a isso, é importante, então, dos aposentados e pensionistas e demais segurados do INSS Ficarem atentos com esta antecipação do 14º salário e se eu fazer esta antecipação, se realmente estiverem precisando desta grana. Porque caso haja aí uma contrapartida, uma reviravolta e o 14º salário não venha a ser aprovado, você que pegou o 14º salário, esse valor, terá que pagar, devolver ao banco de outras formas, ou seja, parcelado. Então, cabe a você, se está precisando, se pega ou não esse valor.